Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 1694 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina. Hoje veio visitar-me certa pessoa leiga que me causou grandes dissabores, que abusou da minha bondade, mentindo em muitas coisas. No primeiro momento, quando a vi, ferveu-me o sangue nas veias, porquanto surgiu diante dos meus olhos tudo o que tive de sofrer por causa dela. Embora eu pudesse livrar-me desses sofrimentos com uma só palavra, e tive a ideia de lidar a conhecer a verdade de modo decisivo e imediato. Mas neste momento, vi diante dos meus olhos a misericórdia divina, e resolvi proceder com ela como Jesus procederia. Comecei a conversar com ela bondosamente. E quando ela quis conversar comigo a sós, aí lhe dei a conhecer claramente o estado da sua alma, de maneira muito delicada. E via a sua profunda emoção, embora a escondesse diante de mim. Nesse momento, entrou uma terceira pessoa, e assim nossa conversa se interrompeu. Essa pessoa me pediu um copo de água e mais duas outras coisas, que lhe dei de boa vontade. Contudo, se não fosse a graça de Deus, não teria condições de proceder assim com ela. Quando saíram, agradeci a Deus pela graça que então me fortaleceu. Rezinhos Santa Faustina Rogai por nós a Jesus Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém